Uma das imagens que mais circulou nas redes sociais esse final de semana foi de uma guarnição da Força Tática, da Polícia Militar, da 4ª Companhia. O que foi que aconteceu com essa guarnição? Olha essa imagem aí. Um parto, pois é. Policiais, inclusive, depois de uma prisão, ajudaram a realizar um parto dentro de um carro. Isso aconteceu lá em Bahia e essa situação aconteceu no sábado, logo depois da guarnição, sai de uma ocorrência, de uma prisão, de um cidadão perigoso aí, viu? Graças a Deus, mãe e filhos passam bem e eu quero aqui parabenizar esse soldado aí que está ajudando essa criança a nascer. É muito linda a magia da vida, né? Eu lembrei logo de Lucas. Lucas que eu estava vindo aqui para Tambaú quando me deparei com o Lucas e a mãe. Lucas vinha nascendo aí no meio da rua, ali na Maximiliano de Figueiredo, com a Camila de Holanda, morto e preocupado, viu? Com muita saúde, com muita paz, com muita fé. É o que eu desejo a essa família, a família do Lucas e a família desse bebê maravilhoso que nasceu aí sábado, ajudado por uma guarnição de Bahia. Agora deixa eu falar da estreia da Copa do Nordeste.